Música Fala rapaziada beleza? Wolf aqui e sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso episódio número 44 Nossa série de Minecraft O filme E bem galera, no episódio passado eu nem lembro Mas a gente foi ver a base do resenho Caraca mano, a base dos caras tão É E bom, vocês me falaram aí nos comentários Que tem uma basezinha aqui De um certo A pessoa chamada do dedo Tem alguém ali embaixo minerando Uma toda de miss pinguina E bom, me falaram que por aqui É a base do caso Não te falaram nada Fui eu mesmo que te falei Vai Nossa, que você é grosso né Oi Olá, tudo bem contigo? Comigo é tudo Eu gosto de sair da minha casa E vir fazer parkour em cima destas árvores É divertido É? É Mano Mano, tu não vais explodir aqui na minha casa Tá? Guarda as TNTs para aquilo que é interessante fazer Explodir a casa dos outros Foi por isso mesmo que eu vim aqui conversar com você Caso Tá Bom O que é que é? É Você mano, me jurou de pé junto Que não foi você que explodiu a minha base Eu juro Mano Eu disse no meu episódio de ontem até Eu ia finalizar o episódio E lembrei-me tipo Que queria falar sobre isso E falei Jurei No meio do episódio Que não Não era capaz de explodir a casa Nem a ti Nem a ninguém da equipa Entendi Então quem que tu acha que foi, velho? Mano, eu não sei Mas deve ter sido alguém da outra equipa, meu E ninguém foi capaz nem sequer de dizer Percebes? Entendi Bom Tudo isso pra quê? Pelo mesmo motivo de querer causar discórdia Percebes? Bom, eu nem sei em que time que eu estou Se eu estou no teu Se eu estou neutro Nem sei o que você acha Mano, eu acho que Se tu quiseres Tu estás no meu time, meu Entendi Eu estou ligado Que tu gosta de destruição, né? Olha isso daqui Vem cá Olha o que eu fiz no meu episódio de 43 Ok Me devolve Tá Caraça What the fuck, meu Isso vai ser muito útil, meu E temos que fazer muito mais TNT Sério Temos que fazer muito mais TNT Porque Eu juro Eu acho que eu vou decorar a casa do Razende com TNT Eu Mano, eu fui lá no episódio passado Para ver o cara tão boa, hein, velho Tá boa? Não Mas sabes porquê que tá boa? Porque eles invadiram a nossa Vocês viram a quantidade de coisas que nós já tínhamos, meu A minha e do Poké Nós já tínhamos Mano O quê? Nós não tínhamos esta casa Nós tínhamos um buraco do Oeste da Terra Que tinha já uma produção de Obsidian, mano Sério? Sim Nós tínhamos uma produção de Obsidian Que tava a criar Tipo, nós já tínhamos Nós temos um baú duplo Escondido Ainda não tá aqui Nós temos um baú duplo Escondido Que está Cheio Cheio Não cabe mais nenhuma Obsidian lá Caraca, isso tá ligado É que Obsidian faz aquela armadura forte Sim Mas nós não fizemos esse Obsidian pra isso Nós fizemos pra proteger a nossa base Pra fazermos, tipo, quase uma cúpula de Obsidian Tá já vendo? Mas caso, mano Tá no meio da floresta Esses negócios aqui, velho Sim Eu decidi vir aqui pro meio da floresta Porque achei que poderia ser Além de estar bastante longe Tá um pouco camuflado Porque vamos utilizar sempre a mesma madeira A madeira branca Então, sei lá Aquela ali é do Poké? Essa é... Não, aquela não Aquela deve ser da Miss Não sei A do Poké é esta Ele tá aqui a construí-la Ele colocou uma quarry lá no fundo e tudo Olha o dedo aqui Nega feio Finalmente começamos a ter uma base Tá, eu não tenho ainda, né? Então, né? É, não tens Mas se quiseres Podes começar a construir em algum lugar Então, tu jura que não foi você? Mano, eu juro que não fui eu Achas que eu tinha que destruir a base, meu? Mano, todo mundo falou que foi você, caso Mano, todo mundo Mas não tem que estar a falar nada Sem provas, percebes? Tipo, não há provas de nada, meu Eu não explodi nada Se eu fosse explodir alguma coisa Eu tinha dito, meu Que eu ia explodir Isso podes ter certeza, meu Eu curto explodir Tô nem aí O que a gente vai fazer? Tipo, vai atacar? Vai defender? O que você acha? Defender? Defender já defendemos E olha o que é que aconteceu Desta vez vão ficar Desta vez vão ficar sem base Vão mandá-la pra lua Pro sol Vão mandá-la pra todo lado, mano Então os caras não jogaram eu na lua Aquela vez? Então, galera Tu tem... Boa! Boa! Agora, agora, agora Virou o jogo Parece que o jogo virou o nome Mas, mano, me falaram que o pig Tá super forte também em casa, velho Não me interessa quem esteja forte Eu vou mandar tudo pelos jars Sério Sabendo que tem uma espada super foda Tem uma espada super foda? Uhum Sabes quem é que tem essa espada? Quem? Não me mate, não me mata Sou eu Ela é forte? Ela ignora qualquer tipo de armadura Como assim, cara? Ela atravessa a armadura Sério? Aham Coloca... Vamos fazer um teste Vamos fazer um teste Vai Será que eu vou nascer aqui já agora? Vai Tu estás com a armadura toda? Cheia? Sim, sim, sim Estás com quantos corações? Todos Todos? Espera aí, deixa eu ver Com a armadura de diamante Um hit kill Um hit kill Tu reparaste? Tirou 19 de corações Ela é difícil de fazer, caso? É um pouquinho Mas eu vou fazer para todos Eu sei que tem a buga do Tinkers, né? Sim, sim, sim Isto é do Tinkers É a melhor espada do jogo, mano E sabes o que é que é melhor? O que? É que ela não se gasta Eu coloquei um modificador nela Que tipo, não vai gastar Tipo, não gasta Olha aqui, olha aqui Tchau, dedo Tchau, dedo Ai, caraças, ele não morreu Ele não morreu Sei lá Não faço ideia Será que ela falha também? Pode ser que tipo Ela tenha Tipo, ataca de vez em quando Mas outras vezes não Tipo, também se fosse sempre atacar igual Seria complicado, né? E os caras sabem de essa armadura? Dessa espada? Dessa espada? Não sei Caraças, agora tira outro bastante Tira outro 18, estás a ver? Não tira sempre o mesmo Mas consegue tirar 20 de vida Sabe o que eu vou utilizar na guerra? O que? Mentira, looky potion? Tu tens looky potion? E o monolook What the fuck, meu? Para que é que estás a usar isso? Sei lá, só para enfeitar Tu tens aqui esta, meu Oi? Ah, sim, mas só para enfeitar E eu tenho um baú cheio de minério Ele não está aqui Mas tem um baú cheio de minério Sério? Aham Londres, tu está muita ficha Eu peguei num negócio lá do É, está muito louco? Vai deixar aí? Gostei Gostei, sim, sim Deixa aí, gostei Então, galera Eu vou me juntar então De novamente o caso Já que ele, mano Ele jurou Já estava com ele na guerra, né? Mano Eu não ia fazer nada, meu Sério Não ia fazer nada Era muito podre Que eu fizesse isso Ainda mais porque Eles são 5 Nós somos 4 O que está com eles? É o Wii, o Pig e o Luiz O Rezende? É o... Falta o Ital Pronto E o Ital Nossa, eles são 5, velho Foi São 5 contra 4 E eu ia destruir a tua casa Tipo, what the fuck Nós podíamos chamar um reforço, né? É O problema é que não tem ninguém Seria bom Mas caraca, velho Eu acho que, mano Ele dá pra ganhar Se duvidar a casa Dar, dá Dar, dá Eles vão ficar completamente sem casa Eles não imaginam Eu não faço ideia Se eles sabem ou não Mas eu... Mesmo que eles saibam Não tem como se defender Desta espada, mano Nem com a maçã dourada Do Capiroto Não, mano Não Tipo, tu com a maçã do Capiroto Tu consegues ficar com 24 de vida Eu tiro-te 20 de vida Vais morrer logo Com duas paradas morres E como que ela faz? É muito complicado? É, é bastante complicado E é preciso muito recurso Temos que ir ao Nether Procurar por Quartzo Temos de ir ao Nether Procurar por dois minérios Que tem lá Que são os dois minérios Mais fortes do jogo Que só Só se conseguem minerar Com uma picareta Só que existe no Tinkers E eu tive que fazer Essa picareta É complicado, é complicado Mas Três Três episódios É, mas três episódios Eu já trabalhava bastante Off-camera Eu mostrei só o essencial Então, tipo Tá, e onde que eu posso fazer Minha casa aqui, será, velho? Mano, sei lá, deixa ver Pera aí Deixa eu andar aqui pra cima Eu acho que Podes fazer num lugar mais Mais, sei lá Eu quero fazer uma casa Casa que causa, velho Como assim, casa que causa? Ah, uma casa Tipo, do que não é normal Tipo, sei lá Uma casa diferente Sei lá, podes fazer deste lado Não sei Aqui deste lado Tu tem um baú cheio de obis Você falou, né? O quê? Tu tem um baú cheio de obis Assim, você falou, né? Sim E não só Temos baús com minérios E etc guardados Só que Estão guardados Porque ainda não os trouxe pra aqui Que Ainda não tive Não tive tempo De os trazer pra aqui Mano, por que que o dedo Vem toda hora na sua casa? Porque Sou eu Eu sou o único Eu sou o único que tem coisas E ele vai lá buscar Eu tenho um baú cheio de minério também Só que ele não tá aqui comigo agora Tá escondido Mano, eu tenho um baú Caso Cheio daquelas armaduras Igual do Resende Sério? Uhum Isso é bom, meu Isso é bom Isso vai nos ajudar bastante Quatro armaduras Eu acho Igual do Resende Com a nossa obsidian E etc E eu descobri uma forma De conseguirmos Tipo Com um bloco de minério Fazer oito minérios Meu Deus O caso tá muito Caraca E se as TNTs Vai se soltar lá, casão? O que? As TNTs? Posso despludir uma TNT? Só pra causar Não, não, não Não gaste nenhuma TNT, meu Qualquer uma pode ser necessária Pra lá Tem 51, caso Vai fazer um estrago nisso Mano, 51 tu Nós vamos ter que ter Umas 50 cada um, meu Eu fiquei tipo umas 4 horas Matando o Creeper, velho Caraças, meu Caraca Mas galera Então eu voltei Pro palhança do caso aí Vamos ver o que a gente vai fazer Se a gente vai causar Porque, mano Agora eu vou causar, velho Porque eu falei pra galera, caso Por isso que tu sabe Eu tô trabalhando numa nuke também A sério? Uhum Caraças Eu tenho a base da nuke já Caraças E eu vou explodir a base inimiga Porque provavelmente é de lá Que destruiu a minha casa duas vezes Mano Então Imagina-se colocar uma nuke No centro da base deles, mano Vai ficar uma cratera, velho Você precisa de urânio Eu sei, eu sei É preciso É preciso TNT industrial também Depois de já ter feito a nuke Já é preciso também TNT industrial pra colocar dentro É, é mal complicado Mas é até tipo Vou fazer É, sim Então, velho Vamos causar agora Nesse negócio Caso eu não vou Entrar nesse time pra brincar não, velho Eu quero causar Não, eu não ando aqui a brincar, mano Nem que eu fique sozinho É aquilo que eu tava dizendo Nem que eu tenha que ficar sozinho Mas eu vou arrebentar tudo, meu Mano, você é o português mais BR Que eu conheço Mas então é isso aí, galera Pra quem gostou aí, né Me pediu pra ficar no time do Caso Que foram bastante gente Eu espero que vocês tenham curtido, né Quem pediu pra ficar no time do Resende Então, né É, não dá E galera, acho que nós brigamos mesmo Na vida real daí, Caso É, tipo Eles não percebem que nós vamos pra viagens Todos juntos E o cara Tipo É divertido A gravatex Vai viajar daqui, tipo Uma semana Todo mundo fica Onze dias Olhando pra cara do outro Onze dias Olhando pra cara feia De cada um deles Vou explodir o quarto do Resende Então, leva mais uma esportiva Isso daqui Então, é isso aí, galera Mano, espero que vocês curtam aí E é isso aí Vou fazer minha casa no próximo episódio Vou trabalhar em umas coisinhas Vamos ter uma casa, aleluia Porque, mano Depois de quarenta episódios Só andando Pelo amor de Deus, hein, velho Então, vamos fazer uma casa E trabalhar nesse negócio Então, é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Já sabem Deixem aquele like Por favor, tá aí embaixo Que é muito importante O canal do Caso Tá na descrição Junto de todo mundo Que grava com a gente Então, passem lá Se inscrevam Que é nóis Casão Uma TNTzinha só, né Não, não, não Sério Não gasto Não gasto Não gasto Não gasto Mano 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 Ai, cara Deixa eu mandar um coração pra ele Tá isso aí, galera Um beijo Um abraço E fui Ele tá matando nós Já vai tomar aquela espadada, né? Vem cá Um beijo